Todos nós gostamos do mercado de transferências, seja no verão ou no inverno. Se calhar todos não, porque os treinadores odeiam estes períodos. Mas nós aqui não queremos saber nada disso e não estamos preocupados. Hoje vamos falar de algumas das transferências no mercado de inverno do Tugão e não só. Com o editor do site fairplay.pt, Francisco Isaac. E é o gol do Porto! É o gol do Porto no Estado da Luz! Galatelle, Aguero! Que golaço da Bona Fernanda! Que golo, que golo, que golo, que golo, que maravilha! Futebol de Bols, um projeto de Brás Ascensão. E antes de começar esta odisseia, deixem aqui o vosso like ao episódio, que é muito importante ter o vosso carinho e para o crescimento do canal, claro. Como é que é, Isaac? Sr. Brás, muito obrigado por teres aceito o desafio de termos nesta conversa, que é uma conversa muito complicada, porque nós lembramos sempre do mercado de verão, que é sempre aquele mais quente e também quando acontece menos em termos de notícias. Mas o de inverno, realmente, para te trazer mais notícias e dissabores, é sempre feito. É, eu vou introduzir-te como Isaac, mas a gente trata de Francisco. Estás à vontade. Aqui é a equipa do futebol do bolso. Enfim, nervosismo de quem já faz isto quase há três anos. A respiração ofegante. Uma expressão perdida, né? De pouco raciocínio. Cato de transferências de inverno. Deixa mais coisas, deixa por vezes coisas piores do que aquilo que deixa de bom. Eu, pelo menos, quis aproveitar o texto que eu fiz no Natal para o Fairplay.pt sobre algumas prendas que não foram assim tão boas para os clubes portugueses. Mas vou-te dar a liberdade de começares. O que é que tu trazes em primeiro? Bem, é assim, eu comecei a ver futebol muito à conta do Mundial de 1998. Não vou andar aqui a falar das contratações de inverno que vieram-me para trás, ou mais ou menos na altura, porque não... Também era muito miúdo na altura. Não tinhas outra perceção. 10 anos, 9 anos. É, a perceção não era a que veio ser depois, não é? Porque nós, quando temos sombomidos, quando vemos jogadores a chegar ao clube que nós gostamos, é tudo por raro, não é? Porque é sempre mais um... E é bom, é por causa da filosofia que nós temos, que é bom sempre que alguém venha a se juntar a nós, é sempre por raro. Verdade. Agora, depois, aquilo que acontece e começa, porque há mercados de inverno que foram... Por exemplo, olha, só aqui um exemplo, se não me vou dizer que é boa ou mau, mas ainda me lembro que o que mais que me agarrou ao Porto na altura foi em 2001, aliás, quando veio o António Folha para o Porto. Estava na Bélgica, meio que perdido, e veio para o Porto, e pá, eu lembro-me perfeitamente, foi o último ano do Fernando Santos, então estou em erro, ou penúltimo, e o Folha pronto, veio, para a esquerda, fantástico, não era, mas já não era um jogador, depois eu não percebi nada, porque eu não sei o que é que era o Folha do Antigamente, então a gente está, o Folha do Antigamente, mas pronto, agora, assim, queres começar, eu começo logo com o nome, começo logo com o Mastro Marendo, não quero dizer que seja o mais antigo, mas com o Cláudio Pipo, que chegou naquilo, vocês talvez eram aqueles podcasts, aquela série do ano, um louco, caótico, anárquico, como quiserem chamar, aliás, temporada de 2005, que aconteceu, acho que aconteceu tudo no campeonato português, especialmente com o Porto, no mercado de verão, veio o Lucio Sabiano, pá, eu comprei imediatamente a camisão dele, porque na altura ele era cogitado, fabuloso, era cogitado, e vem sendo no Sevilha, mas no Porto de Vazaro, mas avançamos uns meses para a frente, e chega o Geneiro, e vem um gajo que é o Cláudio Pitbull, que era o, ele não era muito alto, também não era muito baixo, mas era assim, até um bocado, magrinho, mas agressivo, estás a dizer, olha, vem ser tudo aquilo que o Luco, depois vem ser muito mais tarde, e eu lembro-te de quando ele chegou, pá, estava agitadíssimo, porque não faz o que é... Bom reflexão, eu ia dizer exatamente isso, aqui no Leiria, eu que tenho acompanhado os jogos do Leiria esta época, faz-me lembrar muito do Jair, e as pessoas viram o jogo do Sporting, a semana passada, e puderam ver com outros olhos o que é o Jair aqui no Leiria, ele é um pouco parecido com o Cláudio Pitbull, baixinho, forte, baixo, salvo seja, mas é robusto, tem outra pinta, e como tu frisaste aí o Hulk, eu acho que é um Hulk com uma estrutura mais baixa, mas, vá, com outro andamento. É, e repara, ele depois estreia-se no, pá, na goleada que nós vamos em casa, penso que teres o Braga, ele entra e não entra mal, entra por volta do, enxugou 60 minutos, e pá, e para mim jogou bem naquele pouco que teve, mas depois foi sempre a cair pelas escadas abaixo, e acabou por sair no final de temporada, mas o Pitbull, a expectativa que eu tinha na altura era enorme, e pá, não sei se era pelo nome, etc, mas depois no Grêmio eu falava totalmente bem nele. Tinha feito uma época extraordinária, antes de vir para o Porto. Exato, exato, pá, era um tanque, com velocidade, agressividade, era tudo aquilo que nós reconhecemos na maneira de jogar no Porto nos últimos 30, 40 anos. As coisas não correram bem, e é daqueles mercados, e foi daqueles jogadores que é o exemplo da, isto não é tanto para falar dos flops, é cá um pessoal dos flops, mas é as expectativas joguradas que nós fazemos com alguns veedores, que quando chegam, ou quando são nos vendidos, é o salário e depois a realidade vem e dá um sequer. Palaste aí na agressividade dele e na velocidade, ele veio para substituir o Derley, que vai para o Dinamo Escovo, e era praticamente uma fotocópia do Derley. Não se veio a confirmar isso no Futebol Clube do Porto, e ele próprio fala que foi uma contravenção do Vítor Fernandes, e quando o Vítor Fernandes sai, semanas depois de ele ter chegado, os planos foram todos para água abaixo, porque conseguiu. Também dura pouco tempo no Porto, e depois o Quadriense, claramente não vai apostar nele, e então aí perde-se um pouco. Se bem que ele teve uma época boa no Vítor de Setúbal, que até ganha a Taça da Liga, mas foi só isto que vimos do Cláudio Pitú. Antes de passar de palavra, exatamente isso que estás a dizer, eu acho que esse período do Porto, essa temporada, eu não detestava o Vítor Fernandes, eu acho que ele teve muito azar naquilo que apanhou, também porque era um plantel completamente novo, até ganhamos outros, eu fui ver o Porto de Chelsea, que nós ganhamos 2-1, 2-1 contra o Mourinho, e lembro de ver isso, e a malta fica do chitado, o de Super Chelsea, do Special 1, a ser abatido pelos catraios novos que o Porto tinha arranjado, nós achámos que aquilo ia ser... Se olhaste bem, é assim, tu perdes figuras centrais no Porto, o Ricardo Carvalho, o Deco, o Paulo Ferreira, mas na minha ótica tinhas um plantel muito melhor que da época anterior. E tinhas mais soluções, tinhas mais soluções e potencial, Vato, Carlos Alberto, Quaresma, Diego, McCarthy, assim, os avançados eram loucos, McCarthy, Luís Fabiano, regressam a ler por ti, que na altura a gente ainda o via com bons olhos, quer dizer, caramba, não é? Tinhas muito mais banco e opções do que na época de Mourinho, não é? Então, ansiabas por mais, ansiabas por mais. Repara, tinhas o Diego, como é que é que era, para mim, pedi ter sido os melhores jogadores do Brasil dos últimos 40 anos, teve alguns ars, algumas más escolhas, mas não te deixaste de ser os melhores médios do Brasil a jogar na Europa, para mim, principalmente naquele período que ele teve no Werder Bremen, até com o Almeida e companhia, mas essa temporada, em potencial, parecia que era muito superior, podia ser muito superior, com um bocadinho mais de confiança, mas as coisas não correram bem. Eu lembro que o Vítor Fernandes não podia fazer mais nada com o Luís Fabiano, porque o Luís Fabiano, à frente da baliza, não deu, simplesmente não funcionava. E as coisas correram mal. Eu vou-te dizer aqui dois dos meus nomes que eu trago de novidade. Tu tocaste o Call of Pitbull, foi um dos nomes que eu citei no artigo do Fair Play, em dezembro. Vou trazer aqui dois nomes, logo de imediato, que me causaram um choque. Eu tentei pensar aqui em nomes diferentes do que eu fiz no artigo, e veio-me Andy Carroll, quando vai para o Liverpool, ele teve nove jogos, só marcou dois golos, e custou 40 milhões. 40 milhões a Liverpool. Isto para substituir, se eu não estou em erro... Fernando Torres. Lembra-se... Mas há uma coisa porém em contexto, 40 milhões na altura, era um baludo. Não é os 40 milhões de hoje, na altura, era muito dinheiro. Muito dinheiro. E não rendeu. Foi um flop total. Total. Um tiro nos pés. E o outro nome que eu trago aqui, eu acho que foi a pior época deste jogador, eu lembro perfeitamente disto, porque na altura eu já olhava para o futebol com outros olhos, foi nas primeiras épocas que eu comecei a ver futebol de início ao fim, com outra visão, e é um jogador que até hoje eu tenho muita estima, e acho que é um avançado brutal, chamado Gabriel Batistuta, quando sai da Roma, e vai meia época para o Inter de Milão. Fez 12 jogos, dois golos. Estamos a falar de um avançado que marcava mais de 20 golos por época. Isto, na altura, chocou-me a ida dele para o Inter, com o Super Inter, tinha lá avançados como o Hermano Crespo, o Vieri, a Obafemi Martins e o Júlio Cruz. Junta-se mais um peso pesado, e claramente foi um flop total, porque ele não vinga em... em Milão, e depois vai para as Jaravis e acaba a carreira. Isto, na altura, fiquei impressionado porque é que o Batistuta não rendeu na Inter. Aquelas coisas, sabes que isto quando não corre bem, não corre bem. Há aqui histórias jogadores muito tristes, em termos que chegam com uma grande expectativa, e... e depois, como lá, a expressão inglesa, crash and burn, foi o que aconteceu. O Batistuta foi uma pena, mas depois daquele final de carreira dele também foi... Sim, ele estava completamente arrebentado, com várias infiltrações que ele recebeu ao longo da carreira dele. Ele próprio admitisse, e foi comentado há... já para ele fazer quase 10 anos, ou 15. Ele, numa entrevista, disse que pediu ao médico dele para imputar a perna, porque já não aguentava com as dores que tinha no joelho, por exemplo. Isso devido às infiltrações que ele levava, e estamos a falar de... já anos 80 e 90, que será uma prática bem comum nos jogadores, jogar infiltrados. Enfim, era um jogador que eu estimo muito, tal como tu cresceste a ver a Série A, nos anos 90, e o Batistuta liderava uma Fiorentina, e que nem eram os candidatos ao título, não é? E ele estava lá sempre como um dos melhores marcadores. É verdade, senhor. E realmente... Mas ainda não estou a falar de futebol, mas realmente depois ficas esses... Repara, se falares com algo... o adaptor italiano que acompanho a Série A há muitos anos, talvez ele se lembre, mas eu lembro de estar a falar com amigos, e mesmo eu que não me lembrava do Batistuta ainda, a maioria das pessoas não se lembra, porque realmente foi uma passagem tão... o contrário de lendário, foi tão fugaz, tão ridiculamente má, que ninguém se lembra, apagar a tua gente a palavra da memória. Esta passada do Ita realmente mais vale esquecer, porque é o contrário do que foi às épocas na Fiorentina e na Roma, que ele vai para a Roma para ser campeão. O último título da Roma. Portanto, diz-me muito do que é o Batistuta. Enfim, podes saltar para outro nome. O que é que me trazes aí? Bem, eu continuo na cena do Porto, como sabes que eu sou... ainda tenho um coração muito portista, passando naquela época de 2004, 2005. vale a pena das pessoas relembrar com vocês por chegar numa cena... ouve lá, chegou até o Léo Lindo. Sim, sim, sim. Pois como é que acabou? Lembro aquela relação com o quadro, aí, se naquele verão o seguinte... é priceless. Pois há aqui outro jogador que também me partiu o coração, que eu gostava muito dele na Colômbia, que era o Renta. Ok, ele era muito bem contado, ele veio do Internacional, Porto Alegre, acho que eu. Tinha ganho em Libertadores, justamente com o Pato, ou acho que não estou enganado, era uma das promessas e depois... mal calçou no Porto. E foi isto. Agora é assim, as pessoas dizem... Ah, mas onde o Porto? Eu vou explicar. O Renta chega numa temporada também caótica para o Porto. Já não me... Eu tenho que ter assistência se ganhamos ou não. Eu já vou aqui ver num momento e não vou fazer de conta que não me lembro. Mas o Renta chega e o primeiro jogo que ele faz é frente ao Benfica, na Luz. E pode ir... Acho que se eu encontrei um replay alargado no YouTube, vão detectar isso. E o Renta chega e tem no fim do jogo uma hipótese de glória de fazer o... ou era o 2-1 ou o 1-0. Era uma coisa assim. Se ele marca ali, o Porto ganha um jogo. E era eles fazem com a baliza. Tem que ver. Tem que ver isso. Ele tem muito... Tens que ver porque é assim, é o momento de ter que... Aliás, a estreia dele... Estou a fazer confusão. Não tenho quase certeza disto. Exatamente. Aliás, ele fez a estreia nos jogos antes. E depois tem o jogo mais importante que podia ter modificado a carreira dele completamente. Ele teve uma entrevista na Colômbia a falar. Esse é um igual em que o Porto empata na Luz. E o gajo tem à frente da baliza o 2-1. Mas tem nos pés. E ele dá-me a sapatada nele próprio. No relva. Dá em tudo menos bem na bola. E a bola decide viajar e vai para fora. Não tenho lembrança disso. E vês na casa... E o Renteria... Percebes naquele dia que o Renteria sentiu que... Que a carreira dele enquanto jogador de futebol do Porto terminou. E efetivamente, infelizmente, terminou a Luz. E aí... É mais um ponto negativo. Agora, é assim. Também deixe-me trazer já agora apenas aqui só o Porto. Uma que eu acho que tirou um campeonato ao Sporting. Com o Jorge Jesus e com o Bruno Carvalho. Que foi a saída do Monteiro para chegar ao Arlen do Barcos. E se querem falar de reforços de inverno que mudam a história de uma liga. Não estou a pôr a pressão toda no Barcos. Até porque naquela temporada há outro jogador que falha em cima da linha do golo. Mas o Monteiro estava de uma forma inacreditável. Saiu, hoje em dia, pelo mistério de Santa Ingrácia. E veio o Hernan Barcos que mal jogava na China. Arruinado. E eu lembro que discuti com um colega meu, que hoje em dia está no 0-0. E ele percebe muito de futebol. Mas na altura ele quis, à força toda, que o Barcos resultasse. E na verdade é que o Barcos foi aquele pinheiro que não me trouxe nada. E foi terrível. Só uma coisa. O Porto ganhou naquela época de 2006-2007. Mas eu tive entrevista um ano que reentrei e dizia que ele mudou o meu destino para sempre. Ok. E pronto. Agora, em relação a isto, tem aqui. Mas o Sporting, só para equilibrarmos as coisas. Que eu acho que mudou a história do futebol. Porque talvez o Sporting é aquele campeonato. Acho que não havia o Frederico Verde. Não havia o Frederico Verde. É verdade. É verdade. Tinha o VG ainda um Bruno Carvalho aqui. Cheira-me. Era possível? Sim. Estou a questão de um grupo bem importante. E tu? Eu, já que vais para o Sporting, eu vou para o Benfica. Há algo que eu também escrevi no artigo da Fair Play. O Dele Iboazides, na altura, foi um flop completo. Completo. O homem jogou poucos jogos pelo Benfica. E até hoje foi uma contratação falhada. Ele, na altura, era uma promessa do futebol da Sérvia. Mas que, sinceramente, eu acho que o Caradas era melhor. O Caradas era melhor que ele. Já aí diz muito. E foi o Mano Torres a salvar aquela época. O Mano Torres com um joelho. Quer dizer, com um joelho. Eu acho que era meio joelho que ele tinha. Conseguia entregar muito mais com o Dele Iboazides, por exemplo. E foi um furo total do Benfica. Que, na época, estava-se a reerguer. Aos poucos, realmente, ia-se tornando aquilo que a gente conhece hoje. Mas, naquela altura, ainda estava a sair do Vietnam e dava-me muitos tiros nos pés. Muito bem lembrado. Ai, Dele Iboazides. Ai, Dele Iboazides. Era daqueles... Foi? Mas, repara. Esse é daqueles falos, por exemplo, do Benfica. Sim, sim, sim. Eu até comentei isso várias vezes no Twitter. Que eu via, e vejo ainda, aquilo que o Benfica Independente faz, as épocas do Benfica. Porque aquilo que eles fazem, a coleção de temporadas, que o Felipe Inglês ou o Baquer tem, ajuda-nos também a relembrar. Porque eu gostaria de ter algo assim do Porto. E, para mais, o Porto foi campeão de vários anos. E eu, que também sou portista, uma novidade para ninguém. A gente cresceu numa boa época do Porto. E a gente não tem isto. Não tem ninguém com uma base completa de épocas do Porto. Ao contrário do que o Felipe Inglês faz no Benfica Independente. Mesmo que seja do Benfica, é bom ver isso. Até para relembrar aquilo que era o Benfica na altura que a gente cresceu. E como é que se reerguiu? Porque não é fácil. Eles tiveram momentos muito penosos. E o Deliverzitos faz parte dessa história. E, como o Deliverzitos ainda há outros. Os Benfica Independentes bem sabem. Enfim. Eu, para fechar o meu lote, para não me alongar muito também na conversa, vou trazer outro portista de outra época, e mais recente. Também está no artigo. Que é o Suk, o coreano. Eu acho que foi a pior coisinha que lá passou. E o pior, o pior disto tudo, é que antes dele... Quando ele assinou o contrato, o Domingos Paciência, numa entrevista qualquer, foi questionado o que é que achava dos reforços do Porto. De inverno, que na altura foi o Marega e o Suk. O Marega a gente sabe que teve sucesso no Porto. E teve rendimento, vá. O Suk não. E o Domingos Paciência falou que o Suk está longe de ser um avançado que o Porto precisava na altura. Não percebi muito bem que tipo de contratação foi esta. O que é certo é que o homem mal jogou e marcou o quê? Dois golos pelo Porto? Foi, foi, foi. E acho que foi na taça. Deixa-me cá ver. Jogou 14 jogos pelo Porto, ou pelo menos na meia época, e marcou apenas dois golos e um deles foi na taça. Não foi algo assim. Portanto, foi muito ruim. Muito ruim. És daquelas coisas que ficam de cara. Eu vou já dizer os meus e depois dou-te a palavra final. Eu trago aqui também Emanuela de Bayorte, no Real Madrid. Também foi só meia época. Jogou 22 jogos e marcou oito golos. Este aqui não se safou, mas é alguma coisita. Mas estava muito abaixo e o Mourinho estava em desespero de causa porque estava numa onda de lesões. Isto em 2010, 2011. E precisava de avançar urgentemente. E na altura lembro que o Galmeida esteve quase a vestir aqui no Zola Meringue. Na altura acho que era o Bremen ou o Wolfsburg, o clube onde ele estava. Um dos dois, já não me lembro qual era, não dispensou o Galmeida. Não quis vender. Porque se não, a escolha do Mourinho era o Galmeida. Ele já falou isto na minha entrevista. E para acabar, para os meus amigos brasileiros, trago Rivaldo, na época de 2003-2004, que sai do Austin-Milan para o Cruzeiro de Belo Horizonte. Faz dez jogos e marcou apenas dois golos. Flop completo. Estamos a falar aqui de um campeão mundial. Bem lembrado. Eu já era o Rivaldo. Já não me lembrava. Estás a ver? É daquelas coisas que apaga da memória das pessoas. Eu lembro do Rivaldo porque ele saía na altura nos jornais, na mídia, em que ele estava com o G-top e vim para o Porto. Eu lembro perfeitamente disso. E então havia um burburinho. E a gente, caramba, vamos ter o Rivaldo no Porto. Já com o Mourinho, com uma taça UEFA, na mão. Caramba, vamos ter o Rivaldo no Porto. Acabou por não acontecer. E acho que ainda bem. Vem o Carlos Alberto. E o Rivaldo vai para o Cruzeiro. E é um flop total. Total. Lões daquilo que a gente viu na Seleção Brasileira, em 2002. E no Barcelona. Que chega a ser o melhor jogador do mundo. Esta aqui, os meus amigos cruzeirenses fiquem com este flopzinho. que é uma perla. É uma perla também. É uma perla, a sério. Encontro ações que nunca chegaram, mas que sim, jogadores grandes. Eu lembro-me de Porto, isto muito rapidamente, que já não sei o que, em 2000, 2001 talvez, falava-se com o Oliver Bierhoff. Estava quase... Ou é, se eu não me lembro. Seja ou não. Ah, eu nunca vejo, não é? Mas o Bierhoff que era um avanço... Pá, eram os posicionais dos meus favoritos na altura. E veio para não acontecer. Mas agora voltando àquelas que acontecem. Antes de ir para as negativas finais, e tenho aqui uma internacional e uma nacional, a dizer uma muito positiva, que até para City começou muito mal, foi o Benny MacArthur, que chega num ano caótico, por isso é o ano pré... Por isso, é o ano do que o Mourinho... Sim, sim, sim. Isso é o Porto. Aliás, o ano... O Mourinho só vem depois daquele... Bem, o Otávio Machado, e dos Big Ladens, e aquele tudo. E o MacArthur chega e faz uma... Marca três golos, até assim, antes da reta final, e depois da reta final marca... Pá, aí... Quase dez golos. Dez golos nos últimos quatro jogos. Eu lembro-me que... Três deles foram contra Santa Clara, isso eu tenho certeza, porque eu estava numa feira de futebol, em Leiria, naquelas que se fazia, que convidavam os jogadores antigos para assinar, e foi em dois dias, etc. E eu me estava lá a ver o jogo, portanto, eu sou de 5-3 nas Antas. E o MacArthur foi... Pronto, é daqueles reforços de inverno que fica para a história, e que... Muito positivo. Agora, negativo. Vou lembrar aqui uma que muita gente esqueceu, que foi em 2005, por isso, quem é a Gen Z, talvez já não se lembre bem, mas o Thomas Gravenson, e quem não o conhece, vá ao YouTube, escreve Thomas Gravenson, e basta. Ou Thomas Gravenson, worst, e aparece, tipo, os piores momentos, tipo, os piores carrinhos, os piores... Tudo. Gravenson era um jogador violento. Ponto. Não há aqui... Não há aqui outra maneira de contar. Não era um trinco daqueles de destruição, não. Ele, efetivamente, era muito para magoar. E foi parar ao Real Madrid, não sei por que destino, mas em 2005, e foi num ano muito complicado, quando a gente chegou a López Carro, que nunca... Aquilo foi muito estranho. A época começou com Camacho, o António Camacho. Sim, para variar. Sim, sim, sim. Eu acho que vai... o Camacho dura pouco tempo, porque chatei-se com a direção, acho que depois quem assumiu... Para variar. É o Juan Ramos, que tinha feito uma época brilhante com o Sevilha. Não tenho a certeza disto. Sei que depois vem o Luxemburgo, e que também não dura muito tempo. É um desastre, sim. E acho que é nesse período que eu sei que o Luxemburgo entra assim em dezembro, novembro. Não sei se chegou até o fim da época, não tenho memória disto. Mas ele... Lá está. Ele vai treinar o Gravesen. Eu acho que tinha aquele mito, e não é para mais... Sendo treinador estrangeiro também no Real Madrid, aquela coisa dos galácticos. Então tinha que contratar alguém para contrabalançar aquele esterilismo todo do meio campo à frente. Mas é muito estranho. Tu tens o Gravesen e lá à frente tens o Zidane. O que é que o Zidane pensa? O que é isto? É que há coisas... Ele até marcou um golo ao Espanhol na estreia. Isto eu não me esqueço. E Torsten na altura falou que tinha sido um golpe de gênio da parte da direção do Real Madrid, que eu acho que na altura era o Florentino. Acho que tinha sido a primeira direção. Não era o Florentino. Não sei. Eu acho que... Não era? Não era o Florentino, era. Eu acho que era a primeira era do Florentino. Era a primeira era. Era a primeira era, sim. Correto. Era do Florentino. Exatamente. E depois, acontece que ele começa a ter mais más exibições. E há aqui duas histórias que ficaram para sempre. Então os adeptos brasileiros não podem com o Gravesen. Que é, em dois treinos diferentes, um andou à pancada com o Ronaldo... O primeiro Ronaldinho, por isso é o Ronaldo Nazário. E partilhou um dente. Nunca soube porque é que discutiram. Mas foi uma coisa. E a segunda foi com o Robinho. Em que acho que ele faz uma entrada por trás. O Robinho cai. E o Robinho nunca se deixou ficar. Levanta-se ainda os dois... Há pancada. Mas há pancada tipo geliz mesmo. E eu lembro de ter, na altura, uma pai viajar muito para a Espanha. E ele comprou a marca. E a capa era do treino. Em que era uma... Eram os dois agarrados. Mas via-se que o Robinho tinha dado a pancada. Por isso, o Gravesen, um dos maiores flops para mim da história do futebol mundial em termos de contrações de inverno, não foi das mais caras. Mas foi aquilo que, numa equipa em que tu disseste bem, estava lá os idade. E estavam lá os outros galácticos. E aparece aquela ave rara que nada contra o Gravesen, mas parece o Shrek a chegar ao meio dos velhos. Que bom! Eu gostei! Que bom! É mesmo isso! E tudo... E aí, coisa. E agora, para acabar, uma nacional... Eu vou acabar com a desportes. É o que tu diz mais. Porque foi... É o que tu diz mais. E repara, como nós fazemos as nossas expectativas e olhamos... Já falaste do Suque, que foi daquelas que... Pronto. Eu nem acho que foi das piores, mas eu vou aqui ao passado. Deixa-me saber que eu tenho aqui a lista. Porque as mais recentes que a gente pode ver, que a gente se lembra. agora... Agora... Há aqui uma antiga... E não é o Léo Lima... Por mais... Estou curioso. Já tenho aqui... Espera aí... Que eu até trouxe um bocadinho da história. Ah, está aqui. Que era um jogador que na altura me entusiasmava muito por causa muito do nome. E ele tinha um... Era de... Na altura não vi o YouTube. Mas me meteram... Lembro que na televisão tinha metido uma espécie de coletânea de gols dele de Esporo no Porto. E o nome dele era Ivan Caviedes. Ivan Caviedes. E o Ivan Caviedes era um ecotiriano avançado, até móvel, não era nenhum... Não, não. Pino de... E chegou... Ele chegou ao Porto com uma aura muito positiva. Teve no Valde do Lido, marcou seis golos, mas na altura o Valde do Lido era uma desgraça. Teve tantos no Celta, mas o Celta também era uma desgraça em 99. Apesar de ter uma boa equipa era uma desgraça que a gente ia por causa da noite, dos copos, etc. E ele chegou ao Porto com uma expectativa gigantesca. Isto em... 90 e... Desculpa. Em 2002 a Celta seguiu ao Valde do Lido e foi... Aquilo foi tão mau que ele foi só... Que ele chegou a maio e foi só ir embora. E que ano é que foi? Eles chegou em 2002? 2002? Eles chegou no janeiro de 2002. Fiz zero jogos. Porque veio, efetivamente, para passar férias. Num joelho amarrado, coisa. E depois ficou e voltou para... E depois ele foi cedido já não era nosso, foi bem emprestado. Era uma altura que o Porto... A malta é que não se lembra. Nós tentamos de uma era menos má em termos do mercado de inverno. Porque o Porto houve uma altura que no mercado de inverno eram só emprestados. Não houve cá reforço a 100%. Havia uns a 100%. Tipo o Deco e o Cajú vieram juntos no pacote da alberca. Mas coisas como o Caviedes, como o António Pizzi no verão e há aqui o Silvio Maríti até veio para nós como que fosse. Mas há aqui uma série de jogadores e veio com um empréstimo pelo Porto que comprou porque as coisas resultaram. Mas há aqui uma série de jogadores que vêm por um empréstimo. O Porto tinha essa mania de chegar a janeiro. Estava a estar um pânico. Olha, quatro ou cinco empressados. O que é que ia dar? O que ia dar? E o Caviedes fez zero jogos pelo Porto. Aliás, se forem à procura dele, fotos dele com o Porto, encontram umas muito antigas na apresentação da camisola. Não, isso é um nome mítico. Eu não me recordo dele, mas sei por causa de ter sido um flop grande e ter vindo do Celta um nome familiar. No Fair Play, se programam por Caviedes no site, eu escrevi em janeiro de 2002, até tenho aqui, em janeiro de 2002 o futebol com o Porto passa por um momento de crítica em sua vida. O Otávio Machado é despedido. Também é daquelas coisas, não é? Logo abriu-me o ano, o Caviedes chega e o José Mourinho assumiu uma equipa. E não fez isto tudo. Ele veio repelado com o matador, mesmo que as coisas não tenham corrido muito bem. No Celta, no Valorio League, marcou seis golos uma equipa, que era uma equipa para descer, e o Valorio era sempre isto. E... Ele chegou a ser convocado para dois jogos e depois, de repente, fora. E, aliás, repara, eu disse mal, ele não foi se embora em maio, ele foi se embora em fevereiro, ele rexinguiu passado 22 mil... Passado 30 e poucos dias, acho que... Estás ver, eu não me lembro disso. não me... Eu acho que, para mim, eu tenho a certeza, o futebol nasceu para mim na sua plenitude depois do Mourinho. Depois da época de 2003, o futebol, para mim, começou aí. E agora, porque eu gosto de coisas antigas e a nostalgia puxa-me para mim, eu vou ver o passado. Não é à toa que, por exemplo, o Mundial 98 é o Mundial que eu mais gosto e eu não vivenciei como vivi-se hoje. E o 2000 eu estava a começar a perceber, a gostar de futebol, que eu fui gostar de futebol muito tarde. Mas, para todos os efeitos, foi 2002, 2003, que eu comecei a ver o futebol, a analisar taticamente, a conhecer as equipas e também foi quando eu comecei a jogar futebol, a federado. Portanto, faz todo sentido este amor crescendo e louco, não é? Porque depois é uma doença que a gente ganha. Principalmente nessas idades, a gente quer consumir é futebol. Não quer consumir mais nada. É assim, depois a pessoa vai crescendo e vai mudando, mas, é por isso que o mercado de inverno ainda hoje, para mim, tem um... Agora já menos, porque as coisas quando cresces vai-se distanciando um bocadinho, mas o mercado de inverno era aquela... O verão era horrível porque estavas nas tuas férias de verão quem é a miúdo, pronto, estavas nas férias de verão e estava, na altura, como tu sabe, apareciam alguns telemóveis com a internet e não havia cá redes sociais, havia o site do jogo, da bola, o recorde, assim, muito mal amanhados, mas na altura eram o início das coisas e tu fazes refresh, refresh. Aliás, eu te vou dizer assim, antes disso, e eu tenho 36 anos, pois vão achar que eu sou do antigamente, nem era isso. Nós recebíamos mensagens de texto a fazer update em que tu assinavas e recebias update e tu até poderias fazer tipo uma espécie de atualização para ver se se tinha recebido mais. Eu não lembrava disso. Verdade. Epá, foi isto. E o verão tinha isto, mas o inverno, quando é que a época está a correr mal, eram os jogadores chegas e tu agarravaste a eles porque podiam ser... É uma salvação. Podia. Então, então. E há vários, e atenção, com vários que foram, uma cara que está aqui o exemplo deles. E eu vou terminar então com o que a gente não falou e que foi uma tábua de salvação. Lucho. Na segunda passagem. Veio em dezembro e a gente estava desesperado pelo Lucho e realmente deu-nos campeonatos. A gente precisava naquele ano de algum estofo. Foi o ano após a conquista da Liga Europa, do Vilas Boas. A coisa não estava a correr assim tão bem para o Porto e o Lucho veio trazer, além da qualidade técnica, a liderança. Eu acho que era o que faltava naquela equipa. E o Lucho veio trazer isso. E era a casa dele, a Marsella. Para que é que a gente vai para a Marsella, para a Cota Azul? E o Victor era a casa dele. E o Victor era a casa dele. Enfim. Bom. E foi bem. Foi um bom foi um bom foi um bom inverno esse, um percaço. E é isto. E é isto. olha, obrigadinha. Foi muito interessante e divertido estar aqui a falar contigo sobre este tema. Pôs tu que deste a ideia e, de facto, foram aqui alguns nomes para trazer algumas lembranças às pessoas do que é o mercado de inverno. Trazem as suas coisas boas, mas também há muita coisa boa. faz parte. Pessoal, deem like, subscrevam, partilhem com quem acha que isto é interessante e a gente vê-se no próximo episódio. Francisco, grande abraço. Abraços, obrigado. e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.